Fala galera, tô vindo aqui no começo do vídeo, só pra dar um aviso antes de começar. Infelizmente esse vídeo o áudio acabou ficando meio zoado, que nem aconteceu no vídeo passado. Inclusive vocês vão ver, eu olho no começo do vídeo, se o áudio tá ok, eu pauso a gravação e vejo que tá tudo bem, só que quando eu volto o áudio fica meio bugado, ele fica dando um chiadozinho. Como eu queria passar a minha impressão na hora do jogo, eu resolvi optar por não gravar de novo. Então assim, durante a gameplay, durante a luta contra a mãe Miranda, vai ficar um pouquinho de chiado. Porém depois na parte dos créditos não fica, e eu falo muita coisa, eu converso muito. Então é uma boa vocês ficarem assistindo, por favor, se puderem. Peço perdão, já tô pra trocar esse microfone, já comprei um novo, tá pra chegar. Então a próxima série provavelmente já vai estar tudo arrumado. Mas era isso aí que eu queria dizer galera, então é isso aí, valeu. Fica aí com o vídeo. Fala galera, beleza? Eu te falo, deixamos com mais um vídeo. E dessa vez galera, finalmente vamos terminar a nossa série de Resident Evil Village. Galera, estou aqui para enfrentar a mãe Miranda de uma vez por todas. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, vocês estão vendo que tá sendo difícil acabar essa série. Eu não tô tão empolgado mais com o jogo, já tinha zerado muitas vezes. Então pra acabar foi difícil. Mas estamos aqui para finalmente acabar. Esse é o inventário. A gente tem a nossa pistolinha, nossa 12, nossa sniper, nossa granada e nossa magno. A gente tem também várias bombas, granadas que a gente vai usar pra acabar com a mãe Miranda. Então... Vamos embora. Eu não sei nem mais como é que eu jogo esse jogo, tá? Não vou mentir com você, não. Eu não sei mesmo. Vamos andando aqui então. Vai cair uns zumbizinhos aqui, eu vou só ignorar essa galera, tá? Eu só ignorar esse cara. Porque você não precisa estar matando ele, se você não quiser. Eu só ignorar. Esse aqui, acho que ainda... Ui, 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 ui. Pronto. Preciso avançar. Avançamos, avançamos então. Ah, pequena Eva. Minha filha linda. Venha cá. Eva. É você? Ah, como senti saudade. O que? Meu poder está indo embora. Rose! Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Miranda! Interessante. Seu corpo não é normal mesmo. Me entrega, Rose. Já! Você vai ver. Quando eu te matar de vez, tudo... Pega ela, já! Eita, mão tira na cabeça. Boa, Chris. Eu passei toda uma vida criando este momento. E você vai tentar tirá-lo de mim? Vixe, Maria. Toma o que é meu. Meu Deus. Não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você se livrou de meus faltos filhos e despertou o Mega-misseto glorioso de modo admirável. Agora não se preocupe com a jovem Mula-misseta. Posso garantir que você será verdadeiramente feliz. Então pode morrer em paz. Me conheça. Não vou deixar você fugir. Não resista. Ai. Ei, que isso? Meu Deus. Fui combado, fui combado. Calma, calma. Ai, vai ser difícil, velho. Eu sem jogar tanto tempo e pegar logo a última boss fight, que é mais difícil. Ai, vai ser difícil, tá, rapaz. Mas vamos nessa. Deixa eu pular isso aqui. Não desafio não, vou pular. Você cumpriu o seu propósito, senhor. Você se livrou de meus faltos filhos e despertou o Mega-misseto glorioso. Glorioso de modo admirable. Agora não se preocupe com a jovem Mula-misseta. Posso garantir que ela será verdadeiramente feliz. Então pode... Ou roubada. Ou boneca roubada. Que isso? Para de bater. Para de bater um pouquinho. O que acha disso? Ou puxar roubada, velho. Como é que você pegou, mano? Pelo amor de Deus. É claro, dá de me desgraçado. Senhor Winters, pode parar de se preparar. Você entende o amor de um pai e um filho, não? Bom, pode me negar isso. Porra, por que você não percebe que a Rose é minha filha? Devagar, devagar, morra não. O Mega-misseto salvou das garras do desespero. Ele me deu este poder extraordinário. Ah tá. Ele só conseguiu te deixar maluca. Aqui tem que estourar essas bolinhas antes que ela... Que vitalidade. Noche. Ai. Morra. Morra não, morra não, morra não. Perdão. Estourar essas bolas, essas bolas são chatas. Não se embexem. Vamos mexer não, povo. Deixa eu matar. Sou imbecil. Desgraçada. 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 Afinal, todos morrem cedo. Eu posso assustar o que você fez. Vixe, fique parado, velho. Vou acertar. Ah, quem sabe se é a fé. Até a sua esposa. Oh, grande velho do céu. Ah, essa parte é uma merda, essa parte socorre. Socorre. Socorre, socorre, socorre. Socorre, socorre, socorre. Socorre. Que é de boa. Só, acho que é só andar, que é de boa. E é só ir digiando. Só andar reto, não precisa nem ir. Só andar reto. Eu não lembro se eu tenho que atirar nela depois. Eu vou testar isso agora. Sei como você se sente. Sei, sei. Mas existe. Ainda é. Ai. Se eu combinar roles com o Max. Enfim, aniversário, minha filha. Só ficar aqui atrás. Um século. Tudo por hoje. Tirozinho. Você não pode salvar roles. Boa. Por que interfere? Você não precisa... Ai, roubada. Tá combando, hein. Ela é minha filha. Sua maluca do cacete. E que é isso, hein. Não. Nem, nem ninguém tirar roles. Ah, não. Ah, tá. Transformando muito rápido. Desgastada. Eu vou usar a Magno. Pera aí. Ahn... Eu vou usar a Magno. Só pra... Por que você não morre? Por que você não morre, mas eu tô dando mod de tiro de... Magno. É isso. Por que você não được? Ahn... 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 É isso, família? Vamos embora, porra. Matamos ela, vamos. Ui, foi tenso, tá? Quase que eu morro. Minha filha! Minha Eva! Não, 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 não. Ros! Tchau, tchau, tchau. Está tudo bem, Ros. Está tudo bem. Eita! 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 Vamos, Eita. Acorda! Eita! Vamos, Eita! Cris. Eden. Você conseguiu. Acabou. Acho que ela acabou comigo também. Eden. Temos que ir. Meu Deus. Olha o feto. Não para, Eden. Tem uma bomba naquela coisa que vai destruir o vilarejo todo. Olha pra mim. Quando acionar isso aqui, temos que estar bem longe. Cacete. A Mia está te esperando. Ela está viva, ouviu? Viva! Mia? Desculpe. Eu te amo. Cuida da Rose, tá? Ei, ei. 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 Fale você mesmo. Agora vem. Não falta muito. Cuida dela, tá? Ensina ela a ser forte. Ensina ela a ser feliz. A Deus. A Deus Rosemary. O que é isso? O que é isso? Vai! Vai! Descola! Espera! Cadê o Ethan? Vamos! Temos que nos afastar. Não! Não podemos ir sem o meu marido. Mia, senta e bota o cinto. Não, antes de você me contar, cadê o Ethan? Eu sei que ele não ia abandonar a gente. Me diz, o que tá acontecendo? Cadê? O que foi isso? Eu te mandei sentar. Cadê ele? Chris... O que foi que você fez? Ele se foi! Eu tentei. Ele ficou pra gente poder fugir. Eu sinto muito. Capitão. Você precisa ver isso. A BSA não mandou soldados. É uma arma biológica. Que porra eles têm na cabeça? Ordem, capitão. Busque o resto do esquadrão. Traça uma rota pro QG da BSA à Europa. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar. Esse é o final de Resident Evil Village. É, não acabou ainda totalmente. Vou deixar aí vocês acompanhando aí a historinha e tal. Ainda tem mais uma cutscene. Então, vou dar só os feedbacks por enquanto. É... Mas a gameplay e o fator replay é algo que eu prezo muito e sempre gostei, e aqui em Resident Evil Village é muito presente, né? É um elemento bom que eles pegam do 4, e daí tem um desafio de você de bloquear armas novas, de bloquear armas infinitas, né? Então, é tudo muito bom, é muito agradável. Inclusive essa cena aí, que foi a cena do começo do jogo, é a cena sobre os bosses que a gente enfrentou. Então, a primeira ali é o moncego, né? Seria a Dibitresco. A gente tem... essa aí eu acho que é a Benevinto. Não tenho certeza agora, mas acho que é. Vai ter o monstro do lago também, né? Que seria o Monroe. Tem o cavalo, que seria o Heisenberg. E aí a mãe Miranda. Que se não me engano não aparece no final. Posso estar viajando, mas acho que é isso mesmo. É, isso aí seria o Monroe, né? Que seria o bicho do lago. E aí vai ter o... o cavalo, né? Como se eu ver, né? Coisas bem correntes e tal, mas enfim. Coisa do Heisenberg, né? Coisas robóticas e tal. Essas ferramentas. E aí seriam os quatro bosses que a gente enfrentou. E aí no final a mãe Miranda, né? Presentes nós demos e mais você quis, disse ela. Então mais nós pegaremos. Num piscar, a garota foi aprisionada num espelho. Os pais dela tinham passado o dia procurando por ela e enfim a encontraram. Com uma ira incontrolável, o pai atacou a bruxa, enquanto o amor da mãe rompia o feitiço maligno. Mas a bruxa era forte e o pai gritou, Salve nossa filha! Então a mãe fugiu com a criança, enquanto a floresta era consumida. A floresta queimada continua sendo um lembrete sombrio do sacrifício do pai. Até hoje, se uma criança encarar as terras chamuscadas por tempo demais, ela terá pesadelos com o pavor de se perder ao buscar frutinhas. Hello, my face! Yes! E é isso, rapaz. Temos mais uma cena ainda. Mas vou deixar aqui passando os créditos. Aqui na direitinha vai ter uma historinha de como o vírus foi descoberto, como o Mendoa descobriu, como é que ela foi infectando as pessoas. E mano, esse jogo é muito bom, esse jogo é surreal. Sério, o que é sonoro é essa música, mano? Essa música é maravilhosa, velho. É um jogão. Relativo Village é um jogão. Muito ansioso para o que a Capcom vai fazer no próximo jogo. Seja o Resident Evil 4 Remake ou o próximo Resident Evil mesmo. Mas acho que eu vou estar satisfeito, independente do que seja. Obviamente, se for um trabalho bem feito, tem que ser um trabalho bem feito. E eles já têm a experiência, né? Já têm não sei quantos seteitivos criados. Então, se eles realmente se esforçarem, eles conseguem criar um negócio muito massa mesmo. Mas é isso, galera. Essa foi a nossa série de Resident Evil Village. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu peço perdão pelos tempos de abstenção que eu fiquei nesses últimos episódios. Demorei muito de um episódio para o outro para ser lançado. Esse último específico, eu acabei viajando. Eu passei um mês fora. Então, eu não tinha como gravar. Então, além do tempo que eu geralmente fico sem gravar, teve esse mais um mês aí, um mês e um pouquinho, que eu estava viajando. Mas é isso, né? Aí do lado vocês estão vendo a história e tal. O que tem a filha. E o povo tá... Ficando doente, né? Tem uma doençazinha e tal. Vocês vão ver direitinho. Aí minha mãe morre. Tô pensando se eu trago ainda... Se eu trago episódios extras aqui do Resident Evil Village. Se eu mostro nas armas. Eu acho que vale a pena. Seria legal. Mostrando as armas, armas infinitas e tal. Brincando um pouquinho. Não sei se vocês estão vendo na imagem, né? Que tá tudo... Todo mundo morrendo e tal. Que foi a doença que teve. Na época da Miranda. E aí a gente tem um grupo gigante de pessoas, né? Que fizeram o jogo. É bizarro. Quantas pessoas... São necessárias pra fazer um jogo desses. É muita, muita gente... Que tá envolvida. É incrível. E aí tem essa musicazinha, né? Que é a música... Do trailer, do Resident Evil e tal. Muito, muito da hora. Se eu não me engano, isso aí é... É essa ceninha que tá tendo. É tipo... As pessoas estão ficando doentes. E daí... Aí estão indo pra casa da Miranda. Porque a Miranda diz ter a cura, né? E daí ela cura, sendo que ela cura. Transformando as pessoas. Nos... Infectando as pessoas, né? Com aquele... Cadou, né? Cadou. Que é aquele... É... Aquele bicho, né? Enfim, infectando as pessoas. E aí tá ela aí, né? Na igreja e tal. Apareceu a igreja, pelo menos. E daí ela falando que ela tem a cura e tal. Blá, blá, blá. E aí é essa injeçãozinha... Bem tranquila. Uma injeção, assim... Que não vai... Ó! Voltou a vida. A mulher voltou a vida. Pirraia, né? Ficou melhor. Porém, né? A custo de quê? É a pergunta. Todo mundo vacinado. Pelo amor de Deus, gente. Se vacinem, tá? Isso aí não tem nada a ver com... Com a vacina, né? Pra covid, não é, gente. E aí mostra, né? O que tem dentro... Da vacina. Da injeção, né? Que é o Cadou. Ela tava colocando... Esse bicho aí. Produzido pelo Mega Miseto. Pra infectar as pessoas. Pra infectar as pessoas. A desgraçada da... Mãe Miranda. E daí vai ver que as pessoas vão começar... Se transformar. E aí acontece o que acontece, né? Na vila e o que a gente vive... No... Na gameplay. Tipo aí. E aí, tá? O bichão transformado. No licano. No licano. É isto. Vamos ter agora uma ceninha final. Pra finalizar. Se é final, é pra finalizar, né? Faz sentido. Olha quem é essa aí. Você acha que o menino vai conseguir tocar a lua? Ninguém consegue tocar na lua. Ela fica longe. Mas e se ele tivesse um foguete? Ahn... Tá. Ai, daria pra tocar. Mas seria bem, bem gelado. Você é engraçadinha. Eu não acho que você seja tipo uma oca. Eu não acho que eu quero. Mais uma. E aí, pai? Feliz aniversário. Foi mal não ter vindo semana passada. Tem um monte de prova pra fazer. Você sabe como é. Falando no diabo. O dever me chama. Eu te amo. É isso. É a Rose. Rosemary. É, eu me encontrei. Bom demais. Justo hoje. Surgiu uma situação. Precisam de você. Evelyn. Olha, nunca mais me chame disso. Opa! Peraí, foi só uma piada, Rose. Eu posso te mostrar coisas que nem o Chris sabe que eu consigo fazer. Então é um otário. Ele está na mira. Ainda não. É um otário. Eu cuido disso. Ela é só uma garota. Se controlou bem, hein, Rose. Se parece muito com ele, sabia? Assim eu choro, galera. Para. Eu sei. Ai, gente. Esse jogo, velho. Na moral. Muito bom. E aí a gente vê ali, ó. Uma pessoinha. Do lado do carro. Quem será essa pessoinha? A gente vê o carro parando também. Do lado da pessoinha. Olha. O que será isso? Mistério. Mistérios, mistérios, mistérios. A história do pai chegou ao fim. É isso, galera. Zeramos. Relativo. Na dificuldade intenso. Em 6 horas e 15 minutos. Foi muito massa. Foi muito massa ter feito tudo isso aqui com vocês. Foi muito massa ter conseguido finalmente realizar uma série toda no meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um joinha. Comenta aqui. Que série, que jogo você quer que eu traga na próxima. Que eu trago. Galera, é isso. Só tenho a agradecer. Foi uma série muito, muito boa. Apesar de ser meio enrolado. Foi muito bom. Dei para passar algumas coisas para vocês também. Quem for jogar e tal. É isso, rapaz. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Um beijo, um abraço. Falou. Um beijo, um abraço.